E amigas, é hora de música aqui no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel Música do Lobão É um dos autores, Rádio Blá Vamos nessa! Um, dois, três, quatro Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão, paranoica Praticando sexo como jogo de azar Uma noite ela me disse quero me apaixonar Como quem pede desculpas para si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é o alarme de um louco desejo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e Blá, 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 blá Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e Blá, blá Eu te amo Sua vida burguesa é um romance Um roteiro de intrigas Braciline filmar Braciline filmar Cercada de drogas De amigos inúteis Ninguém pensaria Que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e Blá, 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 blá Blá, blá Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e Blá, blá, blá、 blá Blá, blá, blá Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá blá, blá blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, não dá para controlar Não dá, não dá pra planejar Pra você do canal do Youtube, Paulo Roberto Maciel, Maciel Facebook.com, barra Paulo Maciel da Rádio Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6, barra Legal Não dá para controlar, não, não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá para controlar, não dá Não dá para planejar Não dá, não dá Não dá pra planejar Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Legal, bonita música pra gente levar aqui Com vocês que gostam dos meus endereços na internet Shalom, a paz de Cristo para todos